Oi gatinho, tudo bem? Posso me apresentar pra você? Posso. Você pode levantar? Você é meu cavaleiro? Priscila, prazer, você? Obrigado. Eu tô assim, um tempo sem fazer umas brincadeirinhas, assim, sabe? Você sabe, né, como é que é brincadeirinha, né? Você gosta? Gosto. De brincar? É? Faz uma brincadeirinha comigo, você topa? Faço. Faz aqui agora? Faz. Ai, que legal, faz biquinho. Faz biquinho, biquinho, manda beijinho, manda. Faz brincadeirinha, vai. Faz, faz gracinha, vai. Vai, 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 vai. Vai brincando, seu trouxa. Você tá tirando. Vai, Riquinho, brinca. Pô, meu Deus, calma, calma, calma. Ah, esse é o trouxa, meu barro. Olha, olha. Oi, que se o banho tá fazendo, meu, peigadinha, peipolada, sensacional. O senhor, nossa, tá com pressa? Tô nela. Tô a fim de fazer uma brincadeirinha, sabe? Sabe? Brincadeirinha. Você gosta de uma brincadeirinha? Lá, oi, por quem não gosta? Você não faria uma brincadeirinha aqui comigo? Na hora. Agora? Agora? Ai, vamos brincar, então. Então, vamos. Faz um biquinho. Vai, faz um biquinho. Ah, faz parte da brincadeirinha. Só se... um biquinho com o biquinho. Então vai, então vai. Vai, 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 vai. Ah! E aí, amigão? Tá tirando? E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Eu sem querer, rapaz. Eu pensei que era amiga. E aí, amiga? Eu não conheço ele não. Parei, tio. Você me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Por favor. Desculpa, mano. Você joga um bagulho inimigo que é desculpa, ladrão? Fica com a gatinha, então. Ô, tio, ajuda. Dá licença. Tá atrapalhando a gente aqui. Olha que lindo aqui, ó. Ficou um bichinho aqui. E aí, a brincadeirinha. Vamos fazer? Agora? Oxi. Faz um biquinho. Não, mas você vai beijar? Cadê, 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 cadê. É você mesmo, tá, Paulino? É você mesmo, tá, Paulino? É você mesmo, tá, Paulino? Oi. Nossa. Tudo bem? Coincidência eu tô com um gato desse. Faz uma brincadeirinha comigo? Ah, uma brincadeirinha. Faz tempo que eu não brinco, sabe? Ah, brincar. Vamos fazer agora? Manda um beijinho pra mim, manda. Ih, 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 sou a 제�ícia. Ô, 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 ô Pri, não é ele não, Pri. Eu até pensei que você era o Paulinho, o amigo nosso. Desculpa aí. Desculpa aí, pô. Você falou que era o Paulinho que vinha aqui, Pri. Quéquinho, ô, 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 fugi, ô, moço. Desculpa. Peraí, 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 vem cá. Só uma bexinguinha, só, não tem nada aí. É, então, é, então, vem cá, deixa a bexiga terminar. Vai, coitado. Poxa, meu irmão, viu? Só uma brincadeirinha, né? É da hora uma brincadeirinha, né? Boa, 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 boa Calma, calma, calma Oi, João, tudo bem? João, tô aqui pensando Será que eu falo grego? Não, porque não é possível Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra Olá Tudo bem? Tô te atrapalhando aí no celular? Não? Prazer Posso me apresentar? Priscila, você? Bruno Posso sentar aqui do seu lado rapidinho, Bruno? Posso? Dá licença Então, Bruno, sabe o que é? É que assim, eu tô precisando de uma grana Você sabe que mulher meio que apela Quando precisa de dinheiro, né? Aí eu pergunto pra mim Me ajudar Aí se você me ajudar, eu deixo você ver meus biquinhos Ah, meus biquinhos, você sabe, né? Tem 20 mil reais aqui 20? Pode ser? Agora? Esse aqui é o biquinho rosa claro E esse é o rosinha... Que biquinho é esse aí? Ué, isso aqui é um biquinho, são dois biquinhos Você quer outro biquinho? Ah, que biquinho que você pensou? Mas você também tem uma mente poluída, né, Bruno? Dá licença Não, que devolve o seu dinheiro o quê? Eu, hein? Oi, gatinho Tudo bom? Tudo bom? Ai, deixa eu te falar, Luca, sabe o que que é? Assim, tô tentando num trabalho aí, mas tá bem complicado, né? A situação de hoje tá difícil, né? E aí eu ia te perguntar se você tem alguma ajuda, assim, pra usar, assim... Qualquer valor que você puder me ajudar Eu vou deixar você ver meus dois biquinhos É seus únicos? Nossa, isso aqui vai me ajudar muito, viu? Eu tô passando Sério? Ah, mas é... Esse aqui é o rosinha claro e esse aqui é o rosinha escuro Não, vê aí, ó, isso tá me tirando Aí é só ver, tá? Porque isso aqui é meu e eu vou levar pra casa Ué, mas isso aqui é os biquinhos, ó, que bonitinho os biquinhos, tá, mamadinha? Não, não, não Não, então dá licença, que já deu meu horário, eu preciso ir embora Não, 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 não